Após percorrer 10 estados, a Jornada das Águas fez a sua última parada em Alagoas. No interior do estado entregamos o subsistema de Água Branca e assinamos a ordem de serviço para a instalação de outros três subsistemas que são abastecidos pelo canal do Sertão Alagoano. Com a estrutura, 48 mil pessoas que vivem em comunidades rurais dos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha serão beneficiadas. O investimento do governo federal é de mais de 70 milhões de reais. Neste percurso da Jornada das Águas, nós tivemos a possibilidade de a cada estado do Nordeste entregar obras, infraestrutura hídrica, obras que emancipam a população dos estados nordestinos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ainda apresentou o marco hídrico, que vai instituir uma nova política de infraestrutura hídrica, possibilitando a universalização da água e seu uso sustentável. Bebi a água da nascente do São Francisco porque lá, lá me dá a convicção de que Deus existe. Deus existe. Porque de uma pequena nascente, de uma pequena nascente, talvez 5 metros quadrados, joga um rio que abraça o Brasil. 2.830 quilômetros, uma poça. E este rio que desce a Serra da Canastra, que atravessa o nosso semiárido e que pelas mãos dos homens está chegando às regiões mais ásperas, mais áridas do nosso Brasil, o rio da integração nacional, o rio da solidariedade, o rio da irmandade. Antes de ter esse projeto da água, a gente sofria muito, que não tinha capacidade, a gente esperava água por as regressões dos carros-pipa. E hoje, graças a Deus, hoje projeto, com a ajuda do governo, quando abre a torneira, a água sempre está disponível. O governo federal segue trabalhando para levar cada vez mais segurança hídrica e desenvolvimento a todos os brasileiros. Este governo é quem propiciou 6 bilhões de reais para revitalizar o rio e resgata a dívida que há 20 anos atrás dividiu o Nordeste brasileiro, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso deve ser dito. Obrigado. 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 Obrigado.